A democracia pode sobreviver num país capturado pelo populismo e pela polarização política? O descrédito das instituições e a crescente frustração com o país cuja economia não cresce há décadas. O crescente clima de intolerância e de censura que cerceia a liberdade de expressão e a manifestação da divergência de ideias, a insegurança jurídica e a polarização da justiça que corroem os princípios do Estado de Direito. Os números são assustadores. O Brasil não cresce há 40 anos. Temos o mais complexo e irracional sistema tributário do mundo que destrói a competitividade do país e pune os brasileiros que produzem e trabalham. Gastamos mais com educação do que os países ricos, mas metade das nossas crianças não está devidamente alfabetizada e 48% dos jovens abandonam o ensino médio antes de concluí-lo. Vivemos num dos países mais violentos do mundo e 100 milhões de brasileiros não têm acesso ao esgoto tratado. Afinal, o Brasil caminha para se tornar uma Venezuela ou temos tempo, recursos e instituições capazes de colocar o país novamente nos trilhos da democracia plena e do crescimento econômico? Esse é o tema da conversa de hoje com Fernando Schuller, cientista político, professor do INSPE e articulista. Fernando Schuller, muito bem-vindo ao Panorama. Tudo bom, Felipe. Prazer estar contigo aqui. Prazer. Bom, e você que nos acompanha, não esqueça de assinar o streaming do Brasil Paralelo aqui para ter o melhor conteúdo sempre à sua disposição. Schuller, esse Brasil da polarização, do populismo, vem criando esse problema gigantesco que é o baixo crescimento econômico há 40 anos, o esgarçamento dos princípios democráticos, como a gente comentou aqui, liberdade de expressão. Como você vê, nós conseguimos sair dessa fase ou esse vai ser um longo percurso que o Brasil terá de enfrentar? Olha, Felipe, eu acho que dá para dividir em duas partes aí, não é? Acho que tem uma questão que diz respeito basicamente à democracia brasileira. É interessante. Nós estamos completando agora 35 anos da Constituição. Eu tenho dito uma coisa na seguinte linha, que durante, eu diria assim, durante quase 30 anos desses 35, nós vivemos, evidentemente, com altos e baixos, nós tivemos dois processos de impeachment, nós tivemos momentos de maior e menor polarização, mas nós tivemos uma, digamos assim, um sequenciamento democrático, digamos assim, até certo ponto, uma autoconfiança democrática bastante razoável. Dentro, você pegar no plano da história republicana do país, não é? Então, nós tivemos nove eleições presidenciais, contando com a última no passado, nós tivemos dois processos de impeachment com regramento constitucional, evidentemente, com toda a polêmica, com todo o debate, mas, enfim, com acompanhamento, com regramento, obedecendo aos ritos constitucionais, que parece que possa ser divergência sobre o mérito de cada um desses processos. Nós tivemos uma alternância de poder, quer dizer, o Brasil cumpriu um dos requisitos básicos das democracias, quer dizer, a ideia de ser uma democracia inclusiva. Eu escrevi muito sobre isso, acho que você também escreveu, nós tivemos sociais democratas no poder lá nos anos 90, fizeram reforma, depois nós tivemos a esquerda no poder durante 13 anos, implementando as suas políticas, etc. Depois nós tivemos o retorno, uma política mais reformista, com um novo centro político, centro reformista com Michel Temer. Depois nós tivemos a direita, chegando ao poder em 2018. E aí, talvez um fenômeno inédito, digamos assim, nesse ciclo, essa nova direita, que tem um traço do populismo eletrônico, que tem um certo sentido global, que é um pouco o resultado das guerras culturais, que coloca na agenda política a temática conservadora, a temática dos costumes, e que é outro universo político. Então, do ponto de vista, digamos assim, uma forma diferente de contar a própria história brasileira. Por exemplo, se você pega a polêmica, a tensão PT-PSDB, que, de alguma maneira, pautou a política brasileira durante duas décadas, quer dizer, você pega a polêmica Baéstio e Dilma, os dois chamam 64 de golpe. Os dois têm uma certa leitura comum sobre a transição dos anos 80, sobre as bases, digamos assim, da Constituição. Tem divergência no campo econômico, de alianças internacionais, de afinidades políticas, tudo ok, mas, digamos assim, há uma certa base, uma narrativa básica sobre a história recente do país. Quando você tem a ascensão do Bolsonaro, da nova direita, etc., tem uma outra narrativa sobre o país. Já 64 já não é mais um golpe, voltou a ser uma revolução, de caráter democrático. O regime militar é lido de outra maneira. Os bandidos viram heróis, bandidos que eu digo aqui do ponto de vista das narrativas, das relativizações. Então, você tem uma mudança de placas tectônicas na política brasileira. E aí, o nosso pluralismo brecou. Aí, todos os méritos que nós... Até a nossa autoconfiança, aquilo que nós nos orgulhávamos de ser uma democracia inclusiva, de saber expressar, digamos assim, o pluralismo político brasileiro. Eu conversava com o meu querido amigo Carlos Pereira, essa semana, lá da FGV, e ele tem enfatizado muito isso na produção dele, mas recentemente escreveu um artigo mostrando isso, que o presidencialismo de coalizão no Brasil, ele foi um presidencialismo multipartidário brasileiro, foi feito, ele diz assim, ele até provoca, foi feito não é para gerar eficiência. É verdade. Quando nós desenhamos a Constituição de 88, no fundo é isso. Nós não focamos em gerar um Estado eficiente, mas nós focamos, entre outras coisas, em gerar uma democracia inclusiva, capaz de expressar a pluralidade de divisões. Então, o sistema partidário muito aberto, aberto até demais. Nós fomos até para a dispersão partidária extrema das democracias, etc. Todas essas merdas, essas virtudes da alternância de poder, etc., etc., nós soubemos respeitar relativamente bem a liberdade de expressão, isso tudo até 2018, até 2018, 19. Nós fomos, quer dizer, me lembro, nós derrubamos a lei de imprensa, derrubamos aquela ideia de vetar, censurar biografias. O Supremo teve uma posição importante, o ministro Ayres Brito, o ministro Marco Aurélio Mello, enfim, o Brasil com altos e baixos, porque nada disso é perfeito, etc., foi construindo uma tradição democrática, acho que da qual todos nos orgulhamos durante muito tempo. Só que alguma coisa mudou. Em 2018. Em 2018 para 2019. Março de 2019, nós tínhamos a instauração do inquérito das fake news. Nós tínhamos uma censura numa revista, Cruz Oé. Houve uma resistência, uma reação por parte da então oposição muito forte. Meses depois, pouco tempo depois, esses inquéritos foram utilizados, começaram a ser utilizados contra o outro campo político, digamos, o campo político que estava no governo. Aí você tem a adesão, essa lógica de Estado, de boa parte da então oposição. Você tem uma mudança. E a partir dali, realmente, a nossa democracia entrou num período de profundo mal-estar. Acho que ainda nos falta um certo distanciamento histórico para fazer uma análise talvez mais abrangente disso tudo. Mas isso que você... Vamos tratar primeiro em 2018. Depois eu quero retornar nessa sua ótima análise histórica. Mas em 2018 começa, então, ataques a princípios basilares da Constituição, principalmente o artigo 5º, as causas pétreas, liberdade de expressão. Então, isso, como você disse, citou o exemplo da Cruz Ué, mas recentemente o próprio Brasil Paralelo sofrendo isso. Jovem Pan, recentemente, agora com essa atividade, essa atuação absurda do Ministério Público Federal pedindo a cassação da concessão da rádio. Então, assim, o que vem acontecendo, as instituições que deveriam servir como freio, como tentar botar a bola no chão, manter a regra do jogo, parece que vem fomentando essa discórdia, essa polarização. Como você vê essa deturpação do papel institucional? Olha, a minha impressão é que as democracias hoje são polarizadas, ok, isso não é só no Brasil, você vai nos Estados Unidos, você vai na Europa, quer dizer, você tem grandes democracias, radicalização, polarização, a gente em outro momento até fez essa análise, isso é muito função das redes sociais, a democracia migrou para o espaço digital, o espaço digital tem essa peculiaridade, você tem milhões de pessoas que entraram no jogo da política, eu adoro mencionar um argumento, você tinha algumas dezenas de milhares de pessoas que participavam, antes, 30 anos atrás, 40, 35 anos atrás, você tem milhões, mas dezenas de milhões de pessoas, é óbvio que é mais barulhento, é mais acirrado, você tem o tribalismo que é próprio, toda essa análise eu acho já mais ou menos consolidada, né? Então, assim, digamos assim, isso talvez seja um novo normal, as pessoas às vezes têm dificuldade com essa palavra, um novo normal, muita gente pergunta, bom, quando é que nós vamos parar com essa instabilidade, com esse mal-estar, não vamos parar. Essa é a cara da democracia digital, como você tem milhões de pessoas, as pessoas têm direito à própria expressão, então o custo de participar caiu muito, você tem 600, 700 mil influencers digitais no Brasil, vai crescer. Então, é óbvio que as pessoas colocaram as suas demandas diretamente no jogo. Os filtros da democracia liberal, tradicionais, partidos, sindicatos, próprio parlamento, mídia tradicional, que está sempre num psicodrama, hoje para entender o seu papel, sua função, sua própria sobrevivência, enfim, os chamados gatekeepers perderam muito dessa função, a função de mediação, de filtro, etc. Bom, por um lado isso é ótimo para a democracia, tem milhões de pessoas que se expressam, só que as pessoas se expressam de maneira caótica, quer dizer, pelo menos, digamos assim, o resultado final soa caótico, do ponto de vista de que cada um tem uma racionalidade que é própria, mas quando você, digamos, se fragiliza os filtros institucionais, esse foi o processo. Toda a revolução tecnológica traz isso, ela traz uma disruptura, quer dizer, ela traz no fundo, como dizia o Schumpeter, uma destruição criativa, quer dizer, uma destruição criativa. Então, assim, esta nova cara da democracia, todo mundo que trabalha com ciência política está discutindo. O populismo, mencionaste, faz parte disso, quer dizer, o populismo eletrônico, a retórica no Twitter, nas redes sociais, não é? Bom, mas o que não pode acontecer é o que aconteceu no Brasil, esse eu acho que entra na tua questão, que é o Estado entrar no jogo. As instituições de Estado, quando você tem o acirramento da polarização, do pluralismo, do barulho na sociedade, mais ainda as instituições têm que se manter rigorosamente imparciais. Exatamente. Ou seja, o juiz não pode entrar no jogo, ele precisa ficar rigorosamente fora do jogo. Ou seja, as velhas lições do grande mestre Norberto Bobbio devem valer mais ainda. O Norberto Bobbio diz que toda a democracia ou é liberal ou não é democracia, no sentido, ou ela respeita a guerra do jogo, ou é o governo das leis, ou ela termina sendo o governo dos homens. Então, assim, o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, especialmente com os inquéritos esses, atos antidemocráticos, milícias digitais, é que nós incorporamos em instituições de Estado uma retórica que é própria da política. Por exemplo, a ideia de que caberia ao Estado discernir o que é verdade e o que não é verdade. Não tem lei nenhuma no Brasil que delegue, o constituinte não delegou a nenhuma instituição de Estado a determinação genérica no debate público, da opinião política, etc., do verídico e do inverídico. É óbvio que no curso específico de um processo criminal você vai lá ferir provas e tal, mas isso é feito de maneira técnica e muito específica e sob o devido processo. A atribuição genérica, por exemplo, que a gente viu agora, nesse caso da Jovem Pôr, por exemplo, eu li a ação, toda ela é baseada na suposição de veracidade ou inveracidade feita por parte de agentes de Estado. Estado autoritário, não Estado democrático, Estado irriberal. Na vedação, na censura das plataformas digitais, naquele debate sobre a lei das fake news, as plataformas foram censuradas, entre outras razões, porque estariam faltando com a verdade. Mas era uma opinião. O James Madison, um dos meus grandes gurus, os founding fathers, um dos arquitetos da República Americana, da primeira emenda, o Bill of Rights americano, diziam que fatos de opiniões na República se confundem no debate público. Então, como é que as plataformas expressaram a sua visão sobre um projeto que estava no Congresso Nacional, o que afeta a elas como empresas? Então, elas têm o direito de colocar a sua visão, fazer um editorial, uma nota, apresentar suas razões. Se você ler o que elas apresentaram, você pode concordar ou você pode discordar. O Estado não pode concordar. O Estado não pode dizer, não, esta opinião é legítima, esta não é legítima. Esta é verdadeira, esta é falsa. Não é uma opinião, é uma opinião. Por exemplo, agora nós tivemos uma procuradoria ligada à AGU, determinando também veracidade ou inveracidade, acionando jornalistas, por exemplo. Não, esse jornalista não faltou com a verdade. Bom, jornalista tem direito de expressar uma opinião. Se as pessoas se sentirem afetadas na sua honra, existe o devido processo. E se chamar de crimes contra a honra. Então, o ministro pode mover um processo em seu próprio nome, dizendo, ah, isso não é verdadeiro, eu quero que você justifica, afeta o meu patrimônio, patrimônio subjetivo, que é a minha honra, enfim, porque é uma calúnia, uma difamação. Então, isto é perfeitamente disciplinado no ordenamento jurídico brasileiro há muito tempo. Agora, o Estado não pode fazer isso. O Estado não pode assumir um ponto de vista de que isto é verdadeiro, de que isto é falso, é a partir daí, acuar os cidadãos, mover processos contra os cidadãos. Porque o Estado não tem ponto de vista nesse sentido. Agora, Schuller, o que você está dizendo é que esse clima de balbúrdia, da polarização, que, na verdade, é mais inclusivo da democracia para a participação do cidadão, o Estado não poderia ter entrado neste jogo, como você falou, deveria ter mandado sua isenção. Mas o que mostra, parece que o Estado, e não só no Brasil isso, devemos colocar que em outros países também isso está acontecendo, começa a aumentar um grau de iliberalismo, ou seja, de autoritarismo do Estado. O Estado se delegando poderes que não está na lei, não está na Constituição e não está no espírito, como você bem mencionou aqui o Norberto Bobbio, no framework, na moldura da democracia liberal. Nós continuamos sob a síndrome das chamadas ideias fora do lugar, clássica expressão brasileira, porque nós importamos, de alguma maneira, esse conceito difuso da chamada democracia militante, que vem do Karl Lohmannstein. Isso vem da discussão do fascismo. Esse é um texto que ele escreveu nos anos 30 e ele constatava, olha, você tem o nazismo na Alemanha, você tem o fascismo na Itália, você tem o fascismo, o autoritarismo na Espanha, você tem, enfim, você tem um problema, assim, para as próprias bases da democracia no Ocidente, a mais alta gravidade. Nós importamos isso. Bom, depois ele foi um personagem extremamente importante na desnatificação da Alemanha, na pós-guerra. Nada disso está acontecendo no Brasil, quer dizer, você transportar essa discussão. Daí nós aplicamos um conceito que foi utilizado originalmente para tratar do fascismo, do nazismo, das questões mais dramáticas e radicais que o Ocidente enfrentou na sua história, o que a democracia enfrentou na sua história, para tratar do pluralismo brasileiro, do simples pluralismo brasileiro. É óbvio que houve excessos, erros, radicais. E aqui as pessoas às vezes pensam, bom, mas então o Estado não deve reagir? Bom, nós abolimos a Lei de Segurança Nacional e criamos no lugar artigos, os artigos chamados um capítulo do nosso Código Civil, falando dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Fala ali em violência e grave ameaça. Isso precisa ser perfeitamente bem entendido, quer dizer, houve um desejo do legislador de limitação do Estado. Exatamente. Ou seja, isso nada tem a ver com opinião política, nada tem a ver com você, com coisas bizarras que nós temos no Brasil. Por exemplo, eu gosto de citar alguns para tornar isso mais material, quando o professor Marco Sintra, por exemplo, ele faz um questionamento no seu Twitter sobre o sistema eleitoral, sobre as urnas, sobre as eleições. É um direito dele fazer uma crítica ou fazer um questionamento. No caso dele, é até um questionamento muito elegante. Mas poderia não ser elegante, porque a elegância, a deselegância não é crime. Ela pode ser condenável, as pessoas podem ter opiniões mais diversas sobre o que é elegante e o que não é elegante. Geralmente, a gente acha elegante o que a gente concorda, a gente acha deselegante o que a gente não concorda. Geralmente, a gente acha discurso de ódio o discurso do outro. A gente acha o discurso que a gente concorda o que não é de ódio. Eu vou chamar um de genocida e o outro, sei lá, de... Bom, vamos pegar um de comunista, outro de fascista. Um de nazista e o outro de genocida. O que é mais... Geralmente, na polarização, a pessoa sempre acha que o... Não, mas nazista, nesse caso, se adapta. Qual é a coisa mais terrível que chamar alguém de nazista? Qual é a coisa mais terrível que chamar alguém de genocida para o outro lado? Ou chamar bandido? Ou, sei lá, todo esse palavreado brasileiro. E as pessoas têm um blind spot bias. As pessoas sempre acham que o bias é do outro. Então, isto, eu digo sempre assim, relativamente é aceitável. O Madison, no Virginia Report, que é um... Os Estados Unidos passou por esse problema também. A gente já comentou uma vez, quer dizer, quando teve lá o Sedition Act. Porque os Estados Unidos também criou, isso foi em 1798, então faz tempo, uma lei repressiva. E o Madison foi contra. Ele disse, olha, ele falava animaversão. Animaversão, quer dizer, é uma expressão que não se usa muito mais. Ele disse, numa república tem animaversão. A república é isso aí mesmo. Um chama o outro de genocida, outro chama o outro disso, daquilo. E nós temos que entender isso, isso aqui. Não é a monarquia inglesa. E ninguém é infalível aqui. Certo? Então, é preciso entender. Agora, quando... Tinha um lesê majestade, que, sério, assim, é o intocável. Na república, todo mundo é tocável. E a direita da expressão é o direito das pessoas. Não é uma concessão do Estado. Não é uma concessão condicional do Estado. Virou moda agora para fazer frase. Liberar a expressão não é agressão, não é ódio, botar ponto de exclamação. Isso não está em lugar nenhum da Constituição. Isso é uma opinião. Mas o ponto é, 200 anos depois do Lattes Edição, e desse texto que é fantástico, de 1800, do Virginia Report, onde o Madison diz tudo, nós temos que ter uma internet, quer dizer, a animaversão cresceu mais ainda. É verdade. E nós temos que entender esse mundo. E aquilo... Os americanos, eles foram aperfeiçoando essa legislação. A Suprema Corte... Eu gosto muito daquela decisão do Clarence Bradenburg, de 1969. E ela... Ali foi uma definição muito clara do que eles chamam de fighting words. Porque ali era uma coisa extrema. Era um cara da... O Clarence Bradenburg era um cara da Kuklus Klan. O discurso era claramente, digamos assim, inaceitável, sobre qualquer parâmetro, porque é um discurso preconceituoso, etc., etc., agressivo. Mas a Suprema Corte diz o seguinte, olha, ele criou até um critério, chamava o Bradenburg Test, o Test de Bradenburg. Basicamente é o seguinte, esse discurso, ele apresenta um risco imediato. E isso está muito ligado a esse conceito brasileiro da grave ameaça. É uma grave ameaça mesmo? É uma grave ameaça, no sentido assim, não uma opinião que indiretamente pode, lá pelas tantas, produzir um certo resultado. Porque isso aí é altamente subjetivo. É uma ameaça que coloca em risco imediatamente. Exatamente. Alguém está fazendo realmente uma ameaça imediata? Alguém está dizendo assim, vamos invadir o Congresso? Aqueles atos do dia 8 se enquadram nisso. Aquilo é violência. Os atos do dia 8. E devem ser punidos na forma da lei, etc., com rigor, etc. Porque aquilo, obviamente, extrapola qualquer direito individual. Você não tem direito de usar da violência. Você não tem direito de invadir prédios públicos. Você não tem direito de atentar contra as instituições objetivamente. Porque aqui não é matéria de interpretação. Está claramente tipificado na lei brasileira. Mas voltando um pouco. Primeiro, esse critério. É uma ameaça objetiva? Segundo, ela é crível ou é uma bravata, simplesmente? Isso foram dois critérios importantes, chamado Bradenburg-Test. Então, por exemplo, cá entre nós, recentemente censuraram o Monarque. O Monarque é um rapaz, eu nem conhecia, na verdade, mas é um youtuber. O Monarque representa uma ameaça imediata, clara, objetiva ao Estado Democrático de Direito no Brasil? É óbvio que não. O Monarque dizendo uma frasezinha perdida que ele acha que tem algum problema nas urnas eletrônicas e ele desconfia dos ministros, tais e tais, das autoridades, tais e tais. Então, é o direito dele. Você pode concordar ou não concordar, você pode assistir, você pode desligar. Então, assim, você pegar os casos no Brasil, nós não temos nessa cultura, nós não temos essa tradição. E isso é um problema. Então, você, eu vou chamar de teste de Norberto Bobbio, teste de Norberto Bobbio, você migra para o governo dos homens. O que é o governo dos homens? É o governo da interpretação subjetiva. É o governo do eu acho. Eu sou autoridade de Estado, eu posso censurar, então eu desligo um deputado. Então, eu acho que o deputado, sei lá, Nicolas Ferreira ou a deputada Bia Kicis, com qual você pode concordar ou pode discordar, é não, eles passaram do ponto, mas eu defino o ponto. Tudo bem, mas eles ameaçaram realmente, eles têm algum critério, têm alguma base legal. Recentemente, por exemplo, nesse caso do Monarque, me chamou muita atenção, sequer uma legislação foi citada. É verdade. Não há menção de uma infração legal. O Schuller, você toca nesses pontos históricos e eu acho importante a gente resgatar. Sempre existiu, no caso, homens estadistas que, na verdade, por meio das instituições, serviu como certo freio a esses abusos. Acabou de citar o caso do Madison contra o ato de citação e todos. O próprio George Washington, no meio daquela discussão toda, foi o presidente que apazigou. E, no caso dos Estados Unidos, esses founding fathers governaram os Estados Unidos durante 48 anos depois da Constituição que eles assinaram. Ou seja, eles foram esse poder, poder moderador no Brasil tem uma ideia errada, mas no sentido de poder moderador no sentido de moderar o debate, acalmar, evitar os excessos. E, no Brasil, esse filtro fundamental parece que nós perdemos, porque você esperaria isso do Supremo, você esperaria isso da própria presidência da República, você esperaria isso do Congresso, e isso não está acontecendo. Isso pode colocar ou debilitar o funcionamento da democracia? Não há dúvida. Até voltando ao paradigma original, quando o professor... Eu dei aqui a autoria do professor Carlos Pereira, essa ideia da democracia multipartidária inclusiva, que nós sempre... Eu sempre concordei com essa tese. Ela sempre foi uma tese, digamos assim, majoritária, no entendimento que o Brasil realmente construiu uma democracia inclusiva. Tanto é que, como eu disse, todos os segmentos, basicamente todos os segmentos, lados do nosso mundo político, puderam achar o poder, implantar programas, etc. Agora, se você rompe... O problema é o seguinte, se o Estado entra no jogo e passa a definir o que é verdade e o que não é verdade, quais são as opiniões autorizadas e as opiniões não autorizadas, começa a fugir do contrato básico, que é o contrato constitucional. Por exemplo, um item do contrato básico, o artigo 53 da Constituição, imunidade parlamentar. Os deputados são imunes por quaisquer palavras, atos, votos ou opiniões. Quaisquer. Isso tem a vontade do constituinte, para proteger. Então, você tem um deputado que faz uma denúncia, ela se mostra, o deputado do Paraná, ela se mostra em verídica, ela se mostra mais depois, no processo, ele achou que naquele momento ele deveria fazer, ele é caçado. Ele é caçado. Então, o que acontece? Autocensura. Olha, eu vejo hoje... Quando você faz como se faz hoje no Brasil, você tem casos no Brasil hoje, passaportes de jornalistas retidos. Você tem passaportes de jornalistas retidos. Nós somos uma democracia onde não é um nem dois. Tem contas bancárias bloqueadas e passaportes retidos. Obviamente, qual é a mensagem que passa para a mídia brasileira? Autocensura. Exatamente. Medo. Medo. Se você tem parlamentares que são banidos por ofício, sem processo, simplesmente por opinião de uma autoridade, são banidos das redes sociais e hoje você tirar um parlamentar das redes sociais, ele perde inteiramente o contato com as bases políticas, o seu direito, a expressão numa sociedade aberta. Qual é o recado que isso passa para todo o parlamento brasileiro? Cuidado. Autocensura. Você anda... Então, uma rádio, por exemplo, quando você ameaça uma rádio de fechamento, uma rádio é processada, acionada por delito de opinião, porque é disso que se trata. Opinião que pode ser condenável. Toda jurisprudência da primeira emenda, as opiniões, quer dizer, o Oliver Holmes, que é um dos grandes heróis da liberdade de expressão, ele dizia assim, a liberdade de expressão é para as opiniões que nós consideramos detestáveis. A liberdade de expressão... Vou fazer uma brincadeira contigo aqui. Não é para o... É também para o Filipe, mas não é para o Filipe, que é uma pessoa razoável, bem elegante, educada, é para uma pessoa que diz coisas que geram contencioso, contentes, porque se você... Para liberar a expressão, a gente vai lá, mas só para os elegantes, para os razoáveis, para os moderados. Não é assim a democracia. A democracia não é feita disso. Poderia até dizer, infelizmente, o ideal é que todos fossem elegantes, razoáveis, ponderados, discutissem ideias, etc. Mas o ponto... Quer dizer, então, essa é uma decisão existencial brasileira. A minha visão, a decisão existencial brasileira é o seguinte. Nós queremos ser uma democracia, de fato, inclusive, que tem um... E, portanto, o preço para isso é uma visão aberta e ampla da liberdade de expressão. O preço para isso é jamais o juiz entrar em campo. O preço para isso é o Estado não se colocar como árbitro da verdade. Ou nós queremos uma democracia de tutela. Onde, para usar a expressão do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu não estou... A expressão é dele, era presidente, inclusive, na época. O Supremo Tribunal fará, às vezes, de curador. Fará a curadoria da sociedade ou do debate público. Que é o que o Supremo vem fazendo. A curadoria. Como a Justiça Eleitoral fez a curadoria das eleições. Por exemplo, vamos pegar assim. Nos Estados Unidos, nós tivemos aquele caso do Hunter Biden. Isso. Mas o Twitter e o Facebook, eles deram uma escondida naquela notícia dos e-mails. Do filho do presidente. Durante a campanha eleitoral. Poderia ter afetado o resultado? Poderia ter afetado o resultado. A Justiça Eleitoral não sabe. Mas eles desligaram a informação. Mas são empresas privadas. É condenável. Depois, aquilo se mostrou verídico. Eles meio que fizeram uma autocrítica. Foi ruim o negócio. Ele teve que assumir que foi culpado. Exatamente. Mas foram empresas privadas. O problema é que nós temos um caso Hunter Biden no Brasil, entre aspas, feito pelo Estado. O Estado está desligando a informação. Por exemplo, na campanha eleitoral, o Estado determinou que não se podia associar um candidato, Lula, aos ditadores latino-americanos, ao Nicolás Maduro, ao Daniel Ortega. É notório isso. É só pesquisar na internet. Foi proibido. Não pode. Bom, meses depois, Nicolás Maduro é recebido com honras de Estado no Brasil. O Brasil ativa as relações diplomáticas, passa a ser um parceiro da Venezuela. Lula diz que é tudo narrativa. Aproximação de novo com a... Daniel Ortega é a mesma coisa. Não assinou o documento... Não assinou a carta de repúdio de direitos humanos, etc. É bom. É notória a vinculação política, amizade, a parceria Lula com os ditadores latino-americanos. É legítimo. É um direito dele como ator político. Agora, a sociedade não pode ter acesso a essa informação. Isso acaba... Essa edição do debate público se criou argumentos incríveis no Brasil. Um argumento, aquele argumento da lógica da desordem informacional criada pelo ministro Lewandowski. O argumento dele está... Só botar no YouTube desordem informacional o ministro Lewandowski é impressionante. Ele diz o seguinte, o eleitor ordinário não tem condições de lidar com a desordem informacional. Então, nós precisamos editar o debate e ele diz, inclusive, para que a livre formação da opinião pública se dê. Como a livre opinião pública... No Brasil, nós estamos vivendo uma... É tutelar. É uma tutelagem do Estado. Então, quer dizer, você vai ter um tribunal editando o debate público, dizendo, essa informação pode, isso aqui não pode. Como, primeiro, supondo que ele é infalível, nesse caso, é claro que ele falhou. E vamos lá, lembrar John Milton, grande herói da livre expressão, a real pagítica, 1644, mas os juízes não são infalíveis, as autoridades não são infalíveis, portanto, se elas se colocarem a inditar o debate público, elas vão errar. E aí, a opção que a gente tem é o seguinte, ou nós vamos delegar para autoridades errarem, ou nós vamos delegar esse risco para o marketplace of ideas, para todo mundo, para a democracia, propriamente diz, para que as pessoas formem os seus juízos. E aí, na minha visão, é um problema de convicção. Você quer uma sociedade aberta, onde a opinião seja gestada exatamente no contraditório, com a liberdade, etc., e as pessoas se eduquem, se informem, etc., e essa crença profunda de John Short Mill, lá no Liberty, marketplace of ideas, deixa o mercado de ideias aberto. obviamente, você não aceita violência, você não aceita ameaça, nesse sentido, da fighting wars, isso é inaceitável. E no Brasil, claramente, nós criamos barreiras com as quais nós concordamos, que é o racismo, que é a pedofilia, que é a homofobia, que é o terrorismo. Ou seja, nós temos balizadores, mas são balizadores claramente delimitados. Muitas vezes, tem uma falácia, então vocês defendem a liberdade absoluta. Não, não tem liberdade absoluta. Em lugar nenhum, a primeira emenda americana não é a liberdade absoluta. Ela está delimitada. Só que, assim, tem uma diferença entre a questão central, se nós queremos uma regulação objetiva, uma regulação feita de critérios claramente identificáveis e controláveis, ou se nós queremos uma regulação aberta, arbitrada por atos de vontade de quem detém o poder. pela opinião de quem detém o poder. Então, agora, muita gente está achando legal porque, digamos assim, tem um lado, digamos, do espectro político que está sendo atingido por esse processo. Mas vamos supor que daqui a 10, 20 anos seja o outro lado. Você tem uma outra conformação nas cortes e a opinião considerada inverídica, errada, inaceitável, ameaçadora, seja outra. já pessoas... É um revanchismo. Isso já aconteceu no Brasil. É verdade. Em 1947, entre outras razões, as pessoas não gostam de lembrar muito disso, mas o Partido Comunista Brasileiro foi banido porque ele recebia recursos do exterior e porque o seu credo era antidemocrático. Está escrito lá. Eu li a resolução, uma longa, um grango voto na época na Justiça Eleitoral brasileira. Então, nós já banimos. Por quê? Porque a correlação de forças, o espírito da época era outro. Exatamente. As pessoas imaginam a liberdade... Olha, o caso do Clarence Bradenburg, em 1969, ele, um líder da Cucurus Clã, foi defendido por uma jovem advogada negra de esquerda, que depois, por muito tempo, foi, inclusive, representando o Congresso americano, o Partido Democrata, uma grande líder americana dos direitos civis, dos direitos LGBT, de mulheres, de gênero, etc. E ela diz, está viva até hoje, ela diz assim, olha, eu defendi por quê? Porque defender o outro lado é defender o meu lado. porque se a democracia, se os direitos protegem o pior, defende, protege a todos os outros, que são melhores do que o pior. Você está tocando num ponto fundamental, que é o seguinte, é a política da defesa de princípios, de valores. E ao defender princípios e valores, como a gente sabe que essa gangorra vai para um lado e para o outro, hoje é o húmedo, mas amanhã pode ser você. Então, mas essa política de princípios parece que foi abandonada hoje no nosso caso aqui do Brasil e também em outros países e virou a política de conveniência, o imediatismo, é o que eu interpreto hoje. Você entende que é possível voltar a uma política de princípio com o tamanho a confusão que essa política de conveniência vai gerar? Olha, essa é uma questão vital. se você me permite retomar um pouquinho do que você comentou sobre o tema da democracia e liberal. Esses dias eu defini o Brasil como uma democracia, hoje o Brasil, e é triste isso na minha visão, o Brasil, nesses 35 anos de Constituição, acho que nós tivemos uns três décadas de uma democracia com todas as imperfeições, todos os problemas, uma democracia aberta, pluralista, inclusive. Hoje nós temos uma democracia com traços liberais, a censura prévia, todos esses elementos que a gente vem comentando aqui. E isto tem a ver, dialoga com a tração brasileira, nós temos um passado autoritário. E o que é uma democracia iliberal ou não liberal? É uma democracia que, bom, ela preserva o voto majoritário, ela preserva a alternância de poder, ela funciona. As instituições periódicas, tudo mais. As instituições periódicas, etc. Mas ela é frágil quanto a direitos individuais. Ela fragiliza prerrogativas e direitos individuais. Prerrogativas, garantias individuais. O primeiro, por isso que se fala tanto de liberdade de expressão, não é? O primeiro desses direitos, em geral, é a liberdade de expressão. Mas o problema não é simplesmente a liberdade de expressão, é o problema de garantias individuais. E, obviamente, a efetividade do pluralismo, da representação, da expressão, do pluralismo na sociedade. Então, isso é uma democracia liberal, uma democracia que tem um problema. Agora, isso tem a ver, eu digo sempre, eu gosto daquela frase do Marx, no 18 Brumário, quando ele abre, o passado pesa sobre a cabeça, o cérebro dos vivos como um pesadelo. Isso, nós temos um passado autoritário. Olha, eu vou lembrar, eu voltei a ler o Sérgio Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda, no Raiz do Brasil, onde ele desenvolve a famosa tese da pessoalidade brasileira, a cor de realidade. Cor de realidade. A tal da cor de realidade do Sérgio Buarque, a primazia da nossa formação cultural, das fidelidades, das afinidades pessoais, contra a abstração da regra. Inclusive, ele diz lá, a nossa pouca adesão, a nossa pouca fidelidade, enfim, à abstração da regra. Exatamente. Somos fiéis às ligações humanas e não às instituições. Exatamente. E ele fala, inclusive, sempre foi estranho por aqui esta frieza, como é que ele chama, da ideologia imparcial do liberalismo. Ou seja, esta ideologia da abstração da regra, da imparcialidade, que é própria da atração liberal. O Sérgio Buarque já estava, isso nos anos 30, nos dando um toque, digamos assim, fazendo uma, eu digo assim, uma espécie de profecia do Sérgio Buarque, dizendo assim, olha, nós temos dificuldade, nós teríamos dificuldade em formatar no Brasil, em consolidar no Brasil uma democracia liberal. É que, no fundo, o Schuller, a democracia liberal parte de princípios universais, vamos dizer assim, e a questão das relações pessoais é o particularismo. Ou seja, então nós temos esse grande problema, como é que adotar princípios universais que deveriam embalizar a nossa democracia versus esse particularismo? Esse você acha que é o choque cultural? Porque a pessoalidade, esse império, vamos dizer assim, da subjetividade, das lealdades, ele se aplica também à opinião. Ele se aplica também aos juízos. E aí quando você, bom, então, por exemplo, eu analiso a regra eu analiso a regra segundo as minhas simpatias, segundo a minha subjetividade. Eu tenho dificuldade de estabelecer essa distinção. Por exemplo, no Brasil a gente tem muita dificuldade de estabelecer uma distinção entre o que é opinião e o que é crime. O que é uma opinião condenável e o que é um crime. Nós temos, por exemplo, a ideia, por exemplo, do desvio de finalidade. Eu achei muito engraçado, o Lula foi impedido de assumir o Ministério lá da Casa Civil por desvio de finalidade. A esquerda inteira achou um absurdo aquilo. Mas depois, quando o delegado, se não me engano, Ramagem, Ramagem, Ramagem foi impedido por desvio de finalidade, acharam ótimo. Isso vale também para o outro lado. Vale para o outro lado. Vamos lembrar, o negócio da liberdade de expressão, por exemplo, no começo do governo Bolsonaro, houve utilização por parte do governo da lei de segurança internacional para intimidar pessoas. Teve um professor, esqueci o nome dele, no Tocantins, quem quiser pesquisa, por favor, que chamou o presidente Pequi Ruído. Pequi Ruído. Não sei o que significa, mas é uma expressão. O Tocantins. Polícia Federal foi lá, o ministro André Mendonça, ministro André Mendonça, foi lá, mandou a Polícia Federal tirar, investigar, acuar o cidadão. Qual é o problema? Se o cidadão quiser chamar o presidente Pequi Ruído, ele é um direito dele. Se o presidente se sentir ofendido, ele tem que processar. Mas o Estado brasileiro não pode ser acionado para isso. Bom, podia, entre aspas, porque a gente tinha uma lei chamada a Lei de Segurança Nacional. Quando eu falo podia, entre aspas, eu concordo, mas tinha uma base de uma lei que vinha ainda do período autoritário. Nós abolimos essa lei. A minha tese, nós abolimos a lei, mas o espírito da lei continua. O espírito da lei da Segurança Nacional continua aí. Quando a ideia de que o monarque é subversivo é usada para banir o monarque, porque ele é uma ameaça às instituições, então, bom, então vamos tirar esse cara. Isso é o espírito da Lei de Segurança Nacional. Certo? Então, assim, quando tu me perguntas assim, esse, para mim, é o grande dilema, o grande desafio brasileiro. Construir não só uma democracia, mas uma democracia liberal. Uma democracia exatamente baseada em certos princípios. Não é à toa que os founding fathers, 90, fizeram o Bill of Rights. Quando eles colocaram lá o primeiro item, o Congresso não legislará restringindo a liberdade expressão, porque eles sabiam disso. Eles sabiam que a tentação do poder é enorme. A tentação de uma certa maioria eventual no Congresso fazer uma lei, como fez o Sedicione, ou de um tribunal, ou de um tribunal, ou de um juiz, etc, etc. Agora, nós vamos censurar o humor no Brasil. Agora, imagina que nós vamos ter fiscais de shows de stand-up no Brasil. Voltamos ao AI-5. Nós voltamos ao AI-5. Por quê? Porque na época que o Chico Buarque lançou, enfim, são várias obras e você tinha um fiscal. O fiscal da censura ia lá e... Aprovava ou não? Aprovava ou não. Até eu analisei vários processos desses. O fiscal ia lá e fazia um parecer depois sobre a música, a ópera do Chico e tal. E aí, bom, pelo menos tinha um certo cuidado. É horrível isso. É uma ditadura. O cara ia lá. Hoje em dia, o filme da Brasil Paralelo foi pré-censurado sem que os ministros soubessem o conteúdo. Simplesmente porque eles viram o título, acharam que o título não estava bem, que o conteúdo poderia, eventualmente, não ser bom. Então, tira-se. Censura prévia com o argumento da exceção. O problema é que no Brasil de hoje, o argumento da exceção está virando a regra. O argumento da exceção é próprio da chamada democracia militante. Então, temos que autorizar medidas excepcionais por um bem maior e aí temos um problema. E tivemos o caso, inclusive, do jornal Estado de São Paulo com a investigação sobre a família Sarney, lembra? Também. Censura prévia. O Supremo impediu que o Estadão publicasse matéria. E você que está aqui acompanhando a nossa entrevista no Panorama, não esqueça de assinar aqui o nosso streaming do Brasil Paralelo e ter acesso ao melhor conteúdo para você e para a sua família. Schuller, eu gostaria de voltar a um ponto que você tocou contando um pouco essa história da democracia, como foi essa evolução da democracia aprendendo e tal até 2018. Mas essa democracia, se fizermos uma análise crítica, ela não entregou crescimento econômico, ela não entregou um Brasil melhor e mais estável. A nossa economia está estagnada há 40 anos, então, 35 anos desse período democrático você falou assim. Como é que a gente pode justificar que existia uma roupagem democrática e não entregando aquilo que o povo quer? Olha, isso é uma grande questão. Eu sempre volto a uma provocação feita pelo Mário Covas lá em 89, onde ele fez uma provocação, ele é um social-democrata, mas naquele momento ele fazia uma migração para uma visão modernizadora, que o PSDB depois implementaria nos anos 90, a reforma do Estado, as privatizações, enfim, a consolidação das agências reguladoras, a responsabilidade fiscal, foi uma obra modernizadora, com altos e baixos, etc., mas foi uma obra modernizadora e o Mário Covas prefaciou aquilo. Ele fez uma questão dizendo que o Brasil precisava de um choque de capitalismo, isso dito pelo Mário Covas, não é dito pelo, poderia ter dito pelo Roberto Campos, mas foi dito pelo Mário Covas. O que ele interpreta, e eu li muito, sempre fui um grande fã do Mário Covas, e ele, quer dizer, o que é isso? Quer dizer, é uma, diz assim, é uma certa plataforma, uma certa agenda sobre a qual há grande consenso internacional, uma economia aberta, certo, portanto, exposta à competição internacional, por exemplo, nós temos no Brasil nos últimos 40 anos a produtividade, como tu bem disse, não cresceu, com uma exceção, o agronegócio. Exatamente, que está exposto à competição internacional. Que está exposto à competição internacional. O agronegócio, a gente se olhar um pouco para o agronegócio, o que o agronegócio teve fundamentalmente? Muito investimento em tecnologia, muito investimento em tecnologia, carga tributária relativamente baixa, e muita exposição à competição, ao mercado internacional. internacional. Então, assim, o Brasil mostra com o agronegócio que nós podemos ganhar o jogo, que nós temos competência, que nós podemos ser melhor que os americanos, melhor que os europeus, melhor que os chineses. Isso é fantástico. O Brasil deveria olhar para o agronegócio e dizer assim, imposto baixo, competição, abertura, tecnologia. Esse é o caminho, o caminho está aí. Temos um caso de sucesso, vamos seguir o caso de sucesso. Vamos olhar o caso de sucesso. Então, agora, nós temos uma carga tributária de 34%, e aí a gente faz uma coisa curiosa, a carga tributária é 34%. Só que nós temos, sei lá, 4,5%, estou arredondando aqui, do PIB e incentivos fiscais. Então, cada setor vai lá, como diz o Marcos Lisboa, pega a sua meia-entrada, pega o incentivo. Agora, por exemplo, recentemente, vamos lá, vamos pegar dois casos que são claros. O governo acorda num certo dia de manhã e resolve dar um incentivo para a compra de carro popular entre elas, até 120 mil reais. Eu fui, Dávila, eu fui lá no IBGE e busquei o dado. Até 90% da população brasileira ganha menos de 3.500 reais. Então, assim, o cara que ganha menos de 3.500 reais não vai comprar um carro de 80 a 100 mil reais. Não vai. Olha, não sei uma exceção da exceção da exceção. Então, nós pegamos, nós estamos pegando meio bilhão de reais num fim de semana, em dois fins de semana, na verdade, meio bilhão de reais. Estamos tirando do contribuinte brasileiro, drenando do contribuinte brasileiro para dar um desconto para os 10% de maior renda no Brasil. É isso que nós estamos fazendo. Aumentando o preço do diesel, de tudo que afeta a vida de todo mundo. Exatamente. Para subsidiar. Para subsidiar os 10% mais ricos. Alguém diz, ah, mas não é mais rico. E os pátios lotados das montadoras, o que faz o menor absurdo. Você está dando subsídio para um lugar que tem uma super oferta de caro. Exatamente. Ali, todos os impactos ambientais, as cidades congestionadas, etc. Nós estamos estimulando outro transporte elétrico, coletivo, metrô, etc. Outras soluções, outros arranjos. Bom, nós estamos fazendo isso. Recentemente, temos um incentivo para as empresas aéreas. Um bi, alguma coisa. Então, até eu entrei nas análises mais técnicas disso. Não vai aumentar o impacto no EBITDA da empresa tal, vai ser tanto, não vai no EBITDA da empresa... Mas o que o contribuinte brasileiro tem a ver com isso? Então, esse é o chamado crony capitalismo. O capitalismo dos contadres. Eu gosto muito do Luiz de Zingales. O Luiz de Zingales, um grande economista, ele tem o crony capitalismo. O capitalismo, tem a tradução do Brasil, o capitalismo para o povo, é o nome do livro. O título não gostei muito, mas o livro é tecnicamente muito bom. Eu participei, inclusive, do lançamento na época no Brasil, mostrando isso. O Brasil é um crony capitalismo. Esse que é o problema. Então, a carga tributária é alta, a economia fechada, muito fechada. Um Estado que captura 34% do PIB e é muito ineficiente, então ele joga... Imagina o seguinte, você tem um terço da economia brasileira comandada por uma estrutura altamente ineficiente, que entrega péssima educação, péssima saúde pública, que entrega péssimos serviços. Nós, para dar um tom otimista aqui, a gente já conversou muitas vezes, mas é importante dizer assim, eu acho que tem reações muito importantes vindo de vários governos, de vários... que são os novos modelos de parceria entre o setor público e o setor privado, que não são apenas... não é um problema apenas da lei da PPP, da lei das OSTs ou da lei 3019 do marco da sociedade civil, não. Eu acho que é um reposicionamento do Estado, que é o que nós temos que fazer para gerar eficiência. E nós temos casos de sucesso incríveis no Brasil já, onde o Estado se reposiciona, se põe na posição de regulador, mas uma regulação aberta, uma regulação que dê... Qual é o grande ativo que o Estado pode oferecer para o mercado e para a sociedade? Segurança das regras, garantias da regra do jogo, previsibilidade jurídica e estabilidade. É isso aí. Para deixar a sociedade, o mercado, funcionar, para o investidor internacional, nacional, ter confiança assim, vamos fazer um investimento de 30, com perspectiva de 30 anos, 35 anos, como muitas PPPs, muitas concessões são no Brasil. Você pega o caso, eu adoro falar do caso do Parque do Guirapuera aqui em São Paulo. Você tinha um parque que dava... Era um problema para a prefeitura. A prefeitura tinha que administrar um parque. A prefeitura não sabe administrar um parque. Não é função da prefeitura administrar um parque. Nós tínhamos a ideia... O setor privado há muito tempo descobriu que ele não consegue fazer tudo. As empresas... Então, elas terceirizaram, quarteirizaram. Você tem... Desde que Adam Smith escreveu, quer dizer, o caminho da produtividade é a especialização, é a divisão. Você não consegue ser bom em tudo. Agora, o Estado vai ser bom em tudo. O Estado vai ser bom em educação, ser bom em saúde, e ser bom em presídio, ser bom em parque, ser bom em qualquer coisa. Não vai. Então, obviamente, você tem um ganho. Agora, você teve uma outorga de 70 milhões, então a prefeitura ganhou. A empresa tem um contrato de longo prazo, ela faz muito investimento. Então, você vai no parque hoje, não precisa ser especialista em política pública. É verdade. Você vê a mudança. Então, o que o Estado fez? O Estado estabeleceu os parâmetros, deu segurança jurídica, saiu da gestão, deixou o setor privado fazer o que ele sabe fazer melhor, que é fazer a gestão da ponta, que é ter capacidade de investimento, que é se relacionar com o consumidor, etc. E aí, não tem milagre nisso. E continua sendo público, gratuito, como deveria ser o par? O serviço público melhorou. O público é melhor atendido. O governo ganhou, porque ele tem um resultado econômico e tem um próprio, tem um equipamento muito melhor. Então, eu digo assim, não tem bondade de ninguém nisso. tem simplesmente uma alocação correta dos incentivos. Agora, Fernando, você está falando de um ponto que é interessante. Apesar desses problemas todos que a gente está discutindo aqui da nossa democracia e tal, existem bons exemplos, principalmente nos estados e municípios. Essas PPPs que você falou, quantos exemplos de sucesso nós temos em privatização de parques, rodovias, etc., tudo andando. você entende que esse renascimento da democracia, do espírito cívico vai partir de baixo para cima? Ou seja, virão dos estados, dos municípios e isso vai começar a criar de novo uma massa crítica para fazer essas mudanças estruturais que o Brasil precisa? Em grande medida, sim. Chamado grassroots. Isso foi como se fosse nos Estados Unidos. Eu fui um leitor nos anos 90 do Ted Gabler, do David Osborne, Reinventando o Governo, que foi um livro que eles escreveram na virada dos anos 80 para os anos 90. E ele é todo baseado exatamente no grassroots, nas experiências de gestores americanos nos estados, municípios, etc., que foram... Porque o gestor que está lá na ponta, ele sabe o problema. Ele sabe que não dá mais para abrir concurso, para inchar a máquina pública, porque ele perde capacidade de investimento, ele depois não tem como pagar, ele tem que ir de Pires para Brasília. Ele sabe que ele não controla a estrutura, não tem nenhum controle de resultados sobre a estrutura educacional, a de saúde, porque é uma burocracia que ele não controla, que é toda nominada por corporações, que não tem meritocracia, que não tem nenhuma flexibilidade para lidar com o pessoal, você não tem remuneração variável, você não tem accountability, que é uma palavra que todo mundo gosta, não tem responsabilização. Então, se a escola funciona bem, ok, se ela funciona mal, também ok, você não pode descontratar. Se você não pode descontratar, como é que você faz? Se você não pode remunerar, premiar a qualidade, desempenho, como é que você faz? Então, não pode nada. A Constituição de 88, ela desenhou uma, a gente já falou aqui, uma democracia inclusiva, mas ela desenhou um modelo de Estado muito complicado. O RJ Taúl generalizou a estabilidade. A estabilidade do emprego é extremamente importante para proteger carreiras de Estado. Então, um fiscal do CMS, um juiz, um promotor que tem que estar protegido de pressões do mercado, do sistema político, etc., é evidente. Agora, quando você generaliza para qualquer função técnica, você, na verdade, não está protegendo o Estado, você está fazendo a proteção corporativa, na verdade. Você está governando para o corporativismo e não para a população. Então, assim, você tem... E eu tenho um argumento, quer dizer, basicamente o seguinte, quer dizer, nós temos um problema para a lei das licitações. Eu brinco sempre com os empresários, quando eu converso com os empresários, e eu digo assim, olha, faço o seguinte, você acha que as leis do governo podem gerar eficiência para prover serviço? Administra a sua empresa durante cinco anos com as leis da administração pública. Administra tudo com a lei das licitações, tudo com o RJU, dá estabilidade para todo mundo aí na empresa, daqui a cinco anos a gente converte. É sacada. Ninguém topa, né? Ninguém topa essa experiência. Ninguém fez essa experiência. Isso quer dizer que o Estado é ruim? Não, não é isso. É que o Estado, ele deve se especializar em algumas funções. Ele é muito bom para fazer algumas coisas. Isso que eu falo, macro-regulação. Quando nós fizemos a lei das concessões, a lei das PPPs, a lei da marca regulatória da sociedade civil em 2014, são leis muito bem feitas e que produzem excelentes resultados. Nós fizemos recentemente o marco do saneamento básico, a autonomia do Banco Central, nós fizemos a... Lei da Liberdade Econômica. A lei da Liberdade Econômica. Nós fizemos o marco das agências reguladoras, a lei das estatais. Nós fizemos boas leis. Todas elas, se a gente observar, todas as legislações foram no sentido do Estado, digamos assim, se colocar na posição adequada. Ou seja, oferecer segurança, permitir a gestão técnica, proteger contra os interesses especiais, dar garantias de longo prazo, pensar... Inclusive, teve um voto muito interessante do ministro Barroso, quando tudo vai para o Supremo no Brasil, foi ao torno do Banco Central para o Supremo. Vale muito a pena ler o voto do ministro Barroso para o Supremo. Ele diz, olha, existem questões que afetam o país no longo prazo, a estabilidade fiscal, a responsabilidade fiscal, é uma delas. E é importante que ela seja protegida das variações, das pressões de curto prazo do sistema político, inclusive do populismo. Imagina a tentação populista de um presidente antes, há três, quatro meses das eleições, de mexer num elemento muito delicado de política monetária. Como a Dilma fez com o Tom Billy. Pois é. Isso. E aí você tem... Então, isso é uma tendência da democracia contemporânea, a tendência de você insular certas áreas da gestão que demandam muito mais o critério técnico e a estabilidade no longo prazo, que ultrapassam muitos governos e que são muito mais políticas de Estado, de sociedade, do que de governo, propriamente. Então, as agências reguladoras são isso. O que é isso? Não há um insulamento de certas zonas de tomada de decisão. Você tem que ter estabilidade regulatória. O Banco Central, o que é? É uma grande agência reguladora, na verdade. Então, são leis. O Brasil pode fazer leis boas. A questão é a gente se entender na filosofia. A filosofia é essa. O Estado, ele recupera uma posição. E com isso, ele vai ter mais poder. Alguns dizem, ah, então enfraquece o Estado. Não, não enfraquece o Estado. Você reposiciona o Estado. O Estado deixa de ser provedor de serviços. O Estado deixa de cumprir funções de mercado. Vamos lá. tem o seu papel público, mas não é estatal. A gente não para de confundir que pode ter serviço público, tem que ser necessariamente estatal. Nesse dia, um grande economista brasileiro até me deu um dado que eu acho interessante. Pega todas as privatizações que foram feitas no Brasil, Vale, Embraer, Comprecia Estelística Nacional, outras. Essas empresas hoje, todas elas, elas faturam muito mais, elas pagam muito mais imposto. Geram muito mais emprego. Elas geram muito mais emprego. Elas geram muito mais riqueza para o país. Elas posicionam o país no mercado internacional. E elas são muito mais importantes para o país hoje, inclusive para o governo, do que elas eram antes. Porque elas não tinham eficiência. Porque elas mudavam. Eu tenho um grande gestor brasileiro também que me diz assim, imagina se a minha empresa tivesse mudado de dono ou de comando ou de gestor a cada quatro anos. Qualquer líder empresarial pode se fazer essa pergunta. Muda. Isso é o problema da educação. Como é que você vai gerenciar com eficiência o sistema educacional se a cada dois, quatro anos muda a filosofia da gestão? Muda as prioridades. Um acha que tem que premiar resultado, acha que não. Um acha que tem que dar bônus, outro acha que não. Um acha que tem que ter eleição para diretor, o outro acha que não. E daí? Como é que você faz esse negócio? Então, eu acho que assim, às vezes a gente diz, você tem uma visão liberal, está fazendo um discurso contra o Estado, não é a favor de que o Estado se reposicione para oferecer ao mercado aquilo que ele tem de melhor, que é macro planejamento, uma inteligência estratégica, garantia de direitos, permitir a concorrência cuidar para que a concorrência realmente aconteça, etc. Deixar o setor privado com ou sem fins lucrativos fazer o que ele sabe melhor. Se o... Quer dizer, eu gosto de falar muito do Hospital Geral de Jundiaí. Que bom que possa ter o sírio-libanês fazendo a gestão. Agora, pergunta, quem sabe administrar o hospital melhor? É o Estado ou o sírio-libanês? Quem sabe... Bom, quem quiser ter uma aula dessas coisas, não precisa nem ouvir o Schiller ou brincar o Felipe aqui. Eu vou falar uma sugestão. Assiste um conselho da UZESP. Pode ser até online. A UZESP é um caso clássico. Aliás, eu vou lá esta semana para assistir o Rashmaninov. É uma orquestra inteiramente privada. Presidente hoje da Fundação Pedro Parente. Ela capta 50% do valor do seu custo. O Estado tem um contrato de gestão onde ela aporta 50%. Então, ela custa relativamente menos. muito menos do que ela produz. Ela regimenta centenas de apoiadores importantes na comunidade, desde pessoas físicas até empresas grandes. Administra o Festival de Campos de Jordão, a Sala São Paulo, enfim. E vamos lá. Então, vai lá. Assiste a Sala São Paulo para o Museu da UZESP. Depois pega um avião, vai para Foz do Iguaçu e visita as Cataratas do Iguaçu, que é outro parque. É um patrimônio da humanidade. É um dos maiores patrimônios, se não o maior patrimônio ecológico, turístico, etc., do país. Totalmente privada a gestão. Como é o Central Park em Nova Iorque. Qual é o milagre? Não tem milagre nenhum nisso. É um reposicionamento. O Estado fez a concessão. O Estado ganha dinheiro com isso. No caso do parque lá, contribui para o ICMBio. O cliente, o cidadão, é melhor atendido. O patrimônio é melhor preservado. Não tem milagre nenhum. Só nós temos que nos entender nos conceitos. Essa é a questão. Agora, você toca um ponto importante aqui. Eu queria que fosse a nossa, infelizmente, última pergunta aqui. Tem uma questão, como você disse, de acreditar em princípios e valores como algo fundamental. Você disse muito bem aqui. Infelizmente, às vezes, as leis mudaram, mas o espírito da lei, o nosso espírito não mudou. Ou seja, a mudança de comportamento, de cultura, ela ainda está tão arraigada que faz com que nós não consigamos evoluir da maneira que nós gostaríamos. Você é professor no INSPER e lida com jovens. Como você vê a cabeça dessa nova geração em torno dessa questão dos valores e princípios? Eles ainda estão arraigados nesses velhos conceitos, como a gente estava falando aqui do Sérgio Buarque de Holanda, ou há já uma libertação de certos valores obsoletos? Olha, eu lido com muitos jovens. Eu acho que é uma... Primeiro, tudo que nós estamos discutindo aqui e eu acho que tudo que a gente tenta fazer pelo Brasil é em nome deles, no fundo. Sim. Porque eles vão viver muito mais nesse país do que nós. E eu acho que... Quando eu vejo um jovem lá com seus 17, 18 anos, iniciando faculdade ou depois já indo para o mercado de trabalho, quer dizer, no fundo, ele está fazendo uma aposta no país. que ele vai ter que lidar com esse país. Ele é um cidadão, que ele vai ter... Ele deveria e deve ter direito à sua opinião, a expressar a sua visão de mundo, a operar num mercado aberto, competitivo, baseado no mérito, que valoriza o seu talento, o seu esforço, etc. Um país inclusivo. As outras pessoas criam uma ideia de que é contraditório o mérito da inclusão. Não é contraditório. Eu tenho uma tese muito... Eu estudei muito John Rawls, meu doutorado, meu mestrado, etc. O Rawls, para mim, é um dos grandes teóricos liberais contemporâneos, porque ele diz, olha, nós temos que oferecer uma base de oportunidades igual para todo mundo. Uma base de oportunidades. Não é igualdade de oportunidades, porque essa não existe. Não existe igualdade de oportunidades, porque as famílias são diferentes, as pessoas são diferentes, os talentos são diferentes, as preferências são diferentes. Tudo é diferente. As condições socioeconômicas, etc. Mas uma base... Por exemplo, eu sou um defensor quase muito radical, por exemplo, de que os mais pobres devem ter o direito de estudar numa escola, no mínimo, similar aos seus pares de classe média. Não estou nem falando aqui das superescolas de elite, não é a falácia dos extremos aqui. Eu estou dizendo que essa segregação que nós temos na educação é um grande problema para a igualdade de oportunidades, para a igualdade básica de oportunidades. tem uma agenda aí. Então, assim, não há contraditório uma sociedade de mercado aberta, que valorize o mérito, o esforço, etc., e uma sociedade que ofereça uma base de oportunidades iguais para todos. Por isso que eu acho que o liberalismo contemporâneo tem um compromisso com a justiça. E aí não é uma situação puramente intelectual. A democracia nos leva a isso. Nós não vamos abrir mão numa sociedade aberta da garantia da educação, por exemplo, básica, da oferta básica, da saúde pública, por exemplo. A questão é fazer isso bem feito, fazer isso de maneira correta. Então, assim, eu diria assim, por esses jovens, eu acho que, primeiro, é uma juventude muito globalizada, isso é ótimo. Ela tem muito mais informação do que a gente tinha quando tinha a idade deles. Então, assim, e ela é globalizada não porque a gente quer, não, porque ela tem acesso à tecnologia, às ferramentas, etc. Então, isso já é do DNA dessa nova geração. Então, ela compara, ela sabe muito mais sobre o Brasil do que a gente sabia, porque ela tem acesso a informação instantânea sobre o que está acontecendo no mundo inteiro. Acho que é uma geração muito mais, que observa muito mais dados, ou seja, e está aprendendo a fazer curadoria de informação, porque como você tem um caos de informação, então é uma geração que está sabendo, já como ela já nasce nesse ambiente digital, ela já nasce mais precavida um pouco, fazendo uma curadoria mais atenta. Então, e eu acho que é uma juventude mais leve do que nós, assim, sabe, mais leve. Às vezes, eu, assim, quer dizer, que consegue lidar com este mundo que nós, eventualmente, achamos muito caótico para a gente mais natural. A nossa geração é o mundo, o mundo está aí. Então, por exemplo, olha que horror que o Monarque disse uma frasezinha ou que o líder do PCO, aquela do PCO é fantástica, o problema é um símbolo, um dia vai ser contado isso na história do Brasil, Felipe. Um tweet de um partido que não, que tinha 100 likes lá, foi banido, bloqueado por ameaça grave ao Estado da Direita, porque disse lá uma coisa que os comunistas dizem há muito tempo, que acham que o Supremo tinha que ser outro Supremo, que não é essa justiça aí burguesa, tem que ser outra justiça, operária, ou soviécia, eu não sei exatamente qual, obviamente eu não concordo com essa visão, mas é um direito. Então, eu penso a nova geração, dizer assim, é um direito, deixa pensar a sua visão de mundo. Então, eu sou muito otimista, eu acho que, e nós temos uma responsabilidade de informar, uma formação, valores, mas nós, muito tempo, negligenciamos isso no Brasil. Nós não temos um Bill of Rights nesse sentido. também não adianta escrever um Bill of Rights. Você tem que, por isso que eu voltei a estudar, voltei ali com muita atenção o velho Sérgio Buarque de Holanda. Essa nossa versão, eu acho fantástica o calor humano, a cordialidade entendida, os afetos brasileiros, essa capacidade incrível que o Brasil tem de ser um país alegre. me incomoda muito o Brasil do Nelson Rodrigues, o Brasil do Bussunda, o Brasil dos, sei lá, dos trapalhões da nossa geração. Hoje, nós somos um país que censura o humor. É o país que o caceta e planeta estaria censurado. É o país que o Nelson Rodrigues não poderia escrever. As crônicas geniais que ele escreveu. Então, nós temos um problema. Será que nós estamos perdendo esta leveza brasileira em nome de uma super, um neopuritanismo que eu tenho chamado, assim, um neopuritanismo, a imposição de uma régua moral sobre a sociedade? Olha, eu fui reestudar o caso do Flaubert. O Flaubert, quando escreveu Madame Bovair, foi processado, porque o livro dele era imoral. A arte do Flaubert era imoral. Se eu estou dizendo que a arte do humorista é imoral, a minha tábua de valores mudou em relação ao século XIX, mas a minha atitude é a mesma. Ou seja, de novo eu tenho o Estado, e era um promotor público, um promotor público que processou, processou Baudelaire pelas flores do mal, e processou, no mesmo ano, ele processou, falou, Baudelaire, queria limpar dessa vergonha a França. E ele dizia, não tem esse papo da arte ser independente, da arte, não sei o quê, da arte... Então, assim, que só o Brasil consiga preservar esse espaço livre da arte, da manifestação, voltar a ser um país mais leve. Eu tenho esperança na salva geração. Que bom! Muito obrigado, Fernando Churro, por participar aqui do nosso Panorama. É um grande prazer ter uma conversa aprofundada sobre esse destino da democracia brasileira que é tão importante para nós. E você que nos seguiu aqui no Panorama, não se esqueça, toda terça-feira às 20 horas você está aqui conosco tendo uma entrevista, uma discussão profunda sobre os problemas brasileiros. E esse também é mais um motivo para você assinar aqui o nosso streaming do Brasil Paralelo para você ter o melhor da programação para você. Até a próxima terça-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri